Já cá estamos com o Dino Santiago e progresso aqui. Há aqui um adjetivo que nós não sabemos se é... Se saberem se marafados é um insulto ou não, elucidem-nos quem souber a ser. Mandem-nos um voice, se tiverem dúvidas para o Dino e para... Então, como é que estão? Gostam de insufláveis? Por acaso não é muito a minha senha. Se quiserem ficar connosco até ao final. Ah, não, tu vais atuar a seguir. Não, tu ias de certeza que eu não te falo? Não. Olha, vocês estão aqui para nos falar do festival que vai decorrer a dia 16 e 17 de julho no Passeio das Duras? De agosto. De agosto. Ah pá, desculpa, eu depois de saltar aqui. Sou corteira. Sou corteira. Estão ali bem representados. Eu não sei porque é que é que é isso. Mas falem-nos deste festival. É a segunda edição, não é? Ou seja, em formato de festival será a primeira edição. Fizemos um primeiro ano. No ano passado foi o que chamamos de ano zero. Foi de introdução à cidade do movimento. E para esse ano levamos o Branco, o Carlão e um filho da terra que é o Sassique Bro. E há dois repetentes este ano. Acho que essa no Carlão vão... O Branco também. Sim, o Branco repete. O Sassique também repete. E... Não, podes dizer os nomes porque são bem fortes. Queres que eu diga? Queres que eu diga? Eu tenho a minha cabla aqui no meu telemóvel porque eu não podia falhar nenhum nome. E era injusto porque senão a Naomi, o Miguel e a Inês matávamos. São o nosso time, mas pronto. Era aí. Então só assim. Não nos roubo tempo de antena. Mas assim. É o Alan Halloween. O Branco. A Eva Rap Diva. Jimmy P. Co.J Radical de Londres. MDA e Mascarilha. Que também é um projeto de quarteira juntamente com o Mascarilha. A Maira Andrade. A Mina Eubright. Também vem de Londres. Mishlawi. Mundo Segundo e Sam The Kid. Pedro. O nosso puto da linha. Pedro da linha. Perigo Público e Cicons. Que também é um projeto entre quarteira e armação de feira. O Plutónio. O Sassique Bro e o Fragas. Filhos de Quarteira. DJ Adam. Sugestão do nosso mando progressivo. DJ Big. DJ Quan. E o nosso progressivo. É verdade. E vocês vão ter dois palcos. As pessoas vão poder ver várias coisas. E um espaço diferente. Nenhum dos palcos nós chamamos de palco principal. É o palco de bandas e o palco de DJ. Num formato muito original também. Para o pessoal que puder aparecer. E tu? Vais lá fazer o que tens feito na surra? Ou leva as coisas novas? Sim. Levo sempre coisas novas. Tendo sempre preparar algumas surpresas nos setes. Mas sim. Acho que o pessoal já se apercebeu do que eu tenho vindo a fazer. E não vai fugir-me dessa linha. Não vai fugir-me dessa linha com certeza. O Branco no outro dia estava a dizer que preferia tocar às nove e meia. Ah sim. A que horas é que você prefere tocar? Eu é mais tarde. O progressivo gosta mais tarde. Eu prefiro ali um bocadinho entre as dez. Mas também gosto de apanhar o pessoal ainda sóbrio. Sim. Mas DJ é um bocadinho diferente. Eu sinto não é? É ao contrário. Eu também estou habituados a ir. O pessoal já tem que estar quente. O pessoal já tem que estar quente. O pessoal já meio azambuado. A sério? Mas não de mais. Não de mais também não. Ainda acontece a causa de ir pedir. Ah, acontece ainda. Mas nem festivais. Ponto clipe por causa do momento. Em festivais nós não estamos tão acessíveis. Pois não. Mas mesmo não no surra. Acontece muito. O pessoal cai lá de paraquedas. Não sabe bem onde é que está. E vai lá fazer pedidos. E tu como parte organizadora deste festival. Só um quadro. É um movimento. Sou Quarteira. Como é que isso começou? O movimento nasce mesmo entre nós os dois. Eu e o Miguel Jacinto. Que agora vive em Londres também. Dois filhos de Quarteira. Começámos juntos no movimento da música. E depois nasce mesmo de uma canção. Em que depois de muitas conversas com a Naomi. Marcámos então uma reunião com o Miguel. Porque queríamos que ele com a sua visão criasse o conceito. E ele disse não. Não criarei o conceito. Quero fazer parte do projeto. E com isto traz a Inês. E os quatro começámos a projetar este sonho. Que foi abraçado logo à primeira instância pela Câmara Municipal de Lalé. Que nos apoiou a 100% com tudo. E acreditou que era algo. Nós criámos este projeto muito numa forma de elevar a autoestima. A localidade e a autoestima acima de tudo dos jovens de Quarteira. Porque Quarteira sempre foi visto muito como um período muito negro. Onde tínhamos o bairro dos pescadores. Onde a droga e tudo mais era a bandeira de Quarteira. E depois numa fase posterior tornou-se mais uma zona balnear. Mas Quarteira é muito além disso. Pois é isso. É ali que vocês querem afirmar a identidade de Quarteira. Até vou ter uma exposição fotográfica. Sim. Os heróis que neste caso são heróis anónimos. São heróis que muitas vezes... Quem são esses heróis? Imagina, é um porteiro de uma escola. O senhor Cunha é a senhora que vende os cachorros. É o fundador do clube de basquete, o Arturo. Depois tens ali também o nosso treinador, o Amilcar. São pessoas, cidadãos comuns que dentro do seu trabalho e exercerem com integridade, tiveram uma missão importante para a minha geração, por exemplo. E quem for da exposição consegue descobrir a história deles? Sim, sim, sim. Vai estar tudo discriminado. Houve mesmo um livro a ser feito. Foi uma exposição fotografada pelo Mike Ghost, também que é um filho da Terra. Todo o projeto de Quarteira, as pessoas envolventes são todas jovens de Quarteira. Estão uns espalhados pelo mundo, outros a residirem em Quarteira, a tomar a iniciativa de cada projeto. Isto é quase um filho teu, este personagem. Não, não é meu. Era muito tão ingrato. Aliás, eu até sinto que eu sou o rosto porque as pessoas conhecem-me muito, derivado à música e tudo mais, mas sem dúvida o colosso deste projeto é a Naomi Guerreiro, o Miguel Jacinto e a Inés Elxim. Eles sim, todos os dias estão sempre a cair mensagens, todos os dias estão sempre preocupados com a dinâmica, com que tudo corre, não deixam com a câmera no espalho com nada. Então, seria... Era ingrato. Era ingrato eu dizer que... Não conseguiste fazer tudo só. Próximo, tu é a primeira vez que vais lá ou ano passado já estive? Não, não tive, não tive. Gostava de ter ido assistir, não tive oportunidade. E este ano tive a felicidade de receber o convite. E, aliás, até vou tocar no segundo dia e vou lá estar os dois dias. Não, é verdade. Não, é verdade. Está a acontecer com muitos artistas isso. Quero ver principalmente Co.J Radical, que é fortíssimo. Pronto, e vou estar lá. Pois, e tudo o resto, só que o resto se cá vês mais vezes. Sim, claro que vou estar lá, frontline, a ver Branco e Pedro e... Gosto do Plutónio também, também estou curioso de ver o Plutónio. És um gajo de frontline quando vai a concertos? Sim, sim, sim. Eu por acaso também. É, é sério? Eu curto mesmo estar ali à frente pelo sentido. Mas tem que sentir mesmo, para estar na frontline, tem que ser aquela cena que... Claro, claro. Não vai ser uma cena que não conhece. E o braço cruzado. Mas olha, para além de... Ok. Para além de... Estava bom dizer uma coisa a ouvir muito bem. De música e fotografia, vocês vão ter a estreia, a anteestreia de um documentário no festival. Sim, sim. Porque é mesmo importante as pessoas também perceberem... Lá está, ainda bem que aqui estamos a falar sobre isso. Porque é muito mais do que um festival. Aliás, o festival são 10% do movimento que é este movimento de sua Quarteira. E vai haver então um documentário, também realizado por uma filha de Quarteira, que é a Selma, com o input total do Miguel Jacinto. E fala... Ou seja, fomos a vários cantos do globo. Desde Londres, Bélgica, Roterdão. Aqui em Portugal, umas pessoas a residir também em Lisboa. Buscar quarteirenses que, de alguma forma, estão a elevar o nome de Quarteira para outros campos. Desde a área da ciência ao desporto, temos campeões mundiais de capoeira, de BMX, de futebol de praia. E depois temos o Miguel, que está a trabalhar em Londres e já trabalhou com marcas como a Adidas, a Nike, o Chelsea. E então é pegar nesses nomes e mostrar a sua história para representar muito mais do que só a Quarteira. São portugueses a dar cartas lá fora e com grande mérito. E nós então fizemos questão de criar esse documentário. E será possível depois ver o documentário? Sim, sim, sim. Então, felizmente, já temos televisões que querem também passar o DOC, mas vai ser possível assistir a parte do DOC no festival. Bem, mas isto deve ser uma logística complicada para vocês. Vocês não têm bem noção. Aliás... Aqui vai ser tipo uma sala de cinema. A cidade toda vai ser um cinema e um palco. E é bonito veres que neste pouco tempo de existência tu já notas um crescimento a nível de autoestima da comunidade de Quarteira. E depois, como tivemos uma press trip também na cidade, tu vias todas as pessoas. Já saíram várias notícias em vários jornais, em várias televisões, a falar sobre o projeto. E eu tenho a certeza que outras cidades vão pegar na fórmula e querer também elevar as suas zonas. E para terminar, porque têm datas agora, entretanto? Vai ser o projeto? Eu sei que o progressivo... Sim, em Agosto, pronto, para além da sua quarteira, vou estar no Festival Xambala, que vai ser em Inglaterra. Vou com a enchefada, vou ver o Rastronaut e o Pedro. E depois, dia 30 de Agosto, vou estar no Lux, que era uma coisa que eu já andava a procurar há muito tempo, voltar lá. E vai ser fixe. Apareço. E o Dino vai andar por aí também, não é? Eu vou estar por aí, mas acreditas e imagina, tenho uma tour gigante, mas estou tão no mudo, sou carteira... Olha, é isto, estás a ver? Até aí começou, na forma original como nós apresentámos o cartaz, que é mesmo com uma canção original que nós criámos. Por ti, pelo Pedro... Pelo Pedro, que vai estar no Festival. E depois, com o Sassique Bro, o Fragas e o Iniciado. Mas ficou incrível mesmo. E o pessoal tem dado... Vão tocar lá a música? É possível? Ai, tem que ser. Tem que ser. Pelo menos a música vai estar lá. Vai ter que ser aquele... Muito obrigada por terem vindo. Obrigado a nós pelo... E pronto, apareceu hoje na Cova da Moraes, sete e meia? Sete e meia? Pronto. E vou tocar o seu quarteiro. Vou tocar o seu quarteiro. Está feita. Obrigado, está bom? Agora vamos voltar para...